Melhor coisa que já fiz. Melhor do que sexo. Ser passageiro é uma coisa. Estar atrás da direção é outra. O Norte Life é na verdade uma estrada pública. O circuito só é fechado durante corridas ou eventos de teste. As pessoas podem vir com seus próprios carros e dirigir aqui por cerca de 27 euros por volta. Temos turismo recreativo aqui, então as pessoas vêm para se divertir. É um lugar totalmente aberto. Todos podem experimentar. Não importa o carro que tenha, é como o Velho Oeste. Pessoas comuns podem experimentar o circuito durante passeios turísticos. A primeira volta é uma experiência e tanto. Uma experiência inesquecível para o resto da vida. Recentemente, empresas menores introduziram um negócio de aluguel aqui na pista. Os carros de aluguel vêm equipados com gaiolas de proteção e sistemas extras de segurança. Você precisa ficar na pista da direita. A esquerda é só para ultrapassar. Se vir alguém acenando uma bandeira amarela ou vir um farol amarelo, significa que houve um acidente. Acidentes aqui têm consequências graves. Se houver um acidente e você for responsável, se a culpa é sua, você tem que pagar. Se bater, você é responsável pelos danos e também pelo dinheiro perdido pela pista. Uma hora parada pode custar mais de 1.300 euros. E isso sem incluir as despesas com ambulância e guincho. E isso sem rápida. Siquinha! Bum! 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 Bum!